Tá em dúvida de como receber a família nesse Natal? Eu tenho uma dica pra você. Torta deliciosa de biscoito de champanhe e nozes. Vem comigo? Pra fazer o chantilly, nós vamos estar utilizando creme de leite fresco. E esse aqui é o nosso ponto. E agora eu vou estar acrescentando o nosso doce de leite. E logo em seguida, eu vou estar acrescentando as nossas nozes. E agora pra nossa montagem, gente, nós vamos utilizar biscoito de champanhe marilã. Aqui nós temos o leite e vamos acrescentar umas gotas de baunilha, que faz toda a diferença no sabor. E agora como que nós vamos fazer? Vamos umedecer os biscoitos de champanhe e vamos estar forrando o fundo dessa assadeira. Nós vamos colocar nas laterais da forma o biscoito de champanhe. Desta vez, nós não vamos umedecê-los, porque precisamos deles mais firmes. E agora nós vamos colocar o recheio na lateral dos biscoitos que estão acomodados. Agora nós vamos umedecer os biscoitos e vamos intercalar com um camado de recheio. E agora eu vou finalizar com um mix de nozes e castanha aqui por cima. E agora eu vou colocar pra gelar por duas horas. E eu apresento pra vocês a nossa deliciosa torta de nozes. e agora eu vou colocar aestra. E agora eu vou colocar a próxima. E agora eu vou colocar a próxima. Obrigado.